Meu pai, meu pai, agora eu venho pro senhor, eu desenhei um super... Olha, não tem jeito mais O senhor vai votar um 13? É, eu sou Lula Mesmo sabendo de tudo que ele fez? Eu gosto dele E de mim, e de Deus, e do nosso país, você não gosta? Que valor o senhor vai ter pra falar quando eu errar? Eu queria ter orgulho do senhor, não vergonha Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra você